Brilho azul, as ruas são de ouro e de pistas A virtude é vida, a virtude é paz Morte e choro, o que? Nunca mais, tristeza e dor, nunca mais Além do rio azul, as ruas são de ouro e de pistas A virtude é vida, a virtude é paz Morte e choro, nunca mais Despreza e dor, nunca mais Verei o grande rio da vida Morte e choro, o que? Morte e choro, as ruas são de ouro e de pistas Morte e choro, as ruas são de ouro e de pistas Morte e choro, as ruas são de ouro e de pistas Os olhos de Jesus, o grande doar na lei, o seu corpo é fim. As nações cantarão no seu coração, e as horas jamais se fecham. A cidade é de ouro, de chás que é século, além do rio azul. A cidade é de ouro, de chás que é século, além do rio azul. A cidade é de ouro, de chás que é século. A cidade é de ouro, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul. A cidade é de ouro, nunca mais.